Oferta especial Della Móveis somente para esta semana Conjunto de estofado, 2 e 3 lugares, super confortável, excelente acabamento, encosto removível e em tecido De R$ 999 por R$ 799, isso mesmo, R$ 799 em 10 vezes sem juros no cartão Della Móveis, rua Antônio Chicaglione, número 218, telefone 19 3848 4741, venha nos visitar